Remy é um garoto bom, mas tem que adorar O pai, a mãe, a biquíni, ele querem só mandar Pra cama, escuridão e o medo, então vão logo se afastar Deus bichinhos lá estão, seus desejos vão já realizar Eles são seus padrinhos, padrinhos mágicos Zinhas e varinhas, com essas coroinhas Padrinhos, padrinhos mágicos, sensação, feijão, corpão, carrão Gordada, enjoada, língua, sugo de goiaba Serpestina, bolo, mata, batatinha e chocolate Padrinhos, padrinhos mágicos, tudo bem se o garoto tem padrinhos mágicos Tô sabendo Tudo bem se o garoto tem padrinhos mágicos Tô sabendo A primeira vista, a trama dos padrinhos mágicos parece simples As aventuras de uma criança pelo mundo da imaginação Com o poder das suas fadas mágicas Que vão ajudar até que cresça Mas se eu te disser que as fadas eram Antidepressivos famosos Chamados Zoloft e Prozac Que eles representam antidepressivos inibidores De recaptação de serotonina Tá daima, daijabuká Eu sou o Andy e hoje eu vou mostrar um lado sombrio Em Padrinhos Mágicos Como eu disse no vídeo da profundidade dos desenhos Se você ainda não viu, vai ficar no final do vídeo Olhar profundamente pra um desenho pode fazer você refletir coisas que nem desconfiava Sendo assim, nós vamos olhar mais a fundo em um dos desenhos mais fofos e interessantes das nossas infâncias Que só foi estragado quando removeram o Guilherme e Briggs da dublagem do Cosmo Aí realmente o desenho acabou pra f... Oh, será que não? No primeiro episódio, é dito que os padrinhos mágicos só surgem pra uma criança quando tem um problema E somem quando ele é resolvido Igualzinho os remédios, que são suspensos depois da alta do paciente Da mesma forma, as confusões geradas pelos poderes dele representam os efeitos colaterais do abuso do antidepressivo Timmy tinha muitos motivos pra ter a doença Ele era constantemente ignorado pelos pais Ele sofria bullying na escola Ele é maltratado e ignorado por quase todo mundo E quase qualquer coisa também E quando tá na ausência dos pais, que mostra não estar nem aí pro que acontece com ele Ele se depara com uma babaca e praticamente faz ele mesmo ser o funcionário da casa Então, no episódio 23 da terceira temporada, veio à tona um fator ainda pior Os pais do time, eles criam uma filha E é por isso que o time só tem roupa rosa Significando praticamente que toda sua vida é rodeada de uma expectativa destruída dos próprios pais O garoto não podia revelar a existência de Cosmo Julius Cosma e Banda Venus Fairwinkle Cosma Sim, esses são os nomes completos deles Porque contar isso ia no mínimo fazer o pessoal supor que a criança tá usando medicamento Já o professor Crocker, ele queria as fadas pra si porque ele era um viciado em crise de abstinência Na terceira temporada, foi revelado que ele também tinha sido infeliz na infância e foi ajudado por padrinhos mágicos Então, dá pra supor que ele é um abstinente, né? Da mesma maneira, as outras fadas representam drogas diferentes Tipo, o jovem fã estranho representou anabolizante A criancinha pode dar um negócio de alegria, né? Aqueles remédios que fazem todo mundo sorrir e ficar meio esquisito Enfim, tem vários significados O mundo das fadas possivelmente também era um ambiente que significava que ele tinha uma crise de delírio O que é um mundo pra onde vai aqueles que ficam doidãos de remédio É bem representado pelo arco-íris que conecta o mundo normal com o mundo das fadas Tornando-o uma espécie de viagem psicodélica Ainda tem corzinha bonitinha só pra onde nós escorregar por aquela ponte de arco-íris Poxa, não teve uma palavra de macho nessa frase Tem um outro fator ainda que ajuda na teoria que só seres mágicos mostram ter a pupila dentro do desenho Enquanto a maior parte dos outros personagens humanos sempre aparecem sem pupila A única coisa estranha desse fator é que uma das únicas personagens com pupila é a amiga da Trixie, a Verônica Agora, por que ela tem? Já não dá pra entender muito bem A questão toda é que dentro da imaginação, todas essas coisas poderiam ser perfeitamente razoáveis Principalmente quando o requisito principal é que seja uma criança Pro time, apesar de todas aquelas aventuras serem perfeitamente razoáveis A realidade pode ser completamente diferente Infelizmente, é uma realidade pensar que existem pais negligentes Destrói a mente de uma criança fazendo absorver expectativas, informações, desprezos e ignorâncias Pra que seja exatamente um projeto da pessoa que futuramente não vai saber lidar com nada disso Muitos ainda esperam aprovações dos pais, o carinho que não vem Os problemas psicológicos que podem variar de excesso de pancadas Há uma total ausência de sentimento quanto à família Ou até mesmo transtorno de ansiedade, transtorno de depressão E até perder a própria noção de identidade Pra muitas crianças, a ideia de ter padrinhos mágicos sequer seria suficiente Pra suportar seus próprios pensamentos E como as regras não permitem que eles interajam com coisas tipo Dar dinheiro pros pais Ou receber o amor da sua vida Ou vencer nas competições que você participa Nem nada do tipo Não é como se tivesse um acervo limitado a tudo que se deseja Seria um suporte emocional Mas que todos nós poderíamos ter em certo nível Animais que a gente tem com a gente No caso dele eram peixes, no meu caso é gato Brinquedos que nós temos e objetos que nos faziam imaginar Coisas do passado, do presente Enfim A magia dos padrinhos mágicos pode ser muito mais presente nas nossas vidas do que parece E se você tiver padrinhos mágicos reais Você precisa lidar com o que fez você tê-los Ao invés de fugir pra sempre da realidade pra mantê-los Bom, eu vou ficar aqui nessa teoria Mas se vocês já tiveram, já conheceram padrinhos mágicos como Rivotril e Frontal Comenta aí embaixo E se você também é um do tipo de pessoa que vê coisa verde e rosa junto E acha que é a presença de Cosmo e Wanda Comenta aí embaixo também Dá aquele gostei bacaninha e acompanha o vídeo que vem no final Muito obrigado pra aqueles que já são membros E considera se tornar um membro pra poder ter vídeos antecipados Toda semana Até a próxima